Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Espero que todos vocês aí estejam muito bem. Eu falo aqui de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Então você que tá chegando aí, que é novo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha. E você que já acompanha faz tempo também, deixa o like aí e compartilha, beleza? Dá essa moral pra nós aí. Galera, eu recebo muitas mensagens aqui, mano, e conforme eu vou recebendo as mensagens, vai vindo os temas na minha mente, tá ligado? Dos vídeos que eu tenho que fazer pra estar ajudando muitas pessoas que estão aí do outro lado. Eu tô aqui agora num condomínio de um conhecido aqui, falei, mano, vou fazer um vídeo sobre esse tema que vem martelando a minha mente. Porque eu tenho recebido muitas pessoas nos comentários do YouTube, né? Antigamente no Instagram também, que foi invadido, mas em breve vamos estar de volta. Pessoas perguntando assim, pô, meu visto foi negado, meu visto não foi aprovado. Eu já tentei uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Eu tenho o caso de uma menina que ela tentou seis vezes e o visto dela foi negado. E assim, antigamente, cara, quando eu tava no Brasil, eu confesso que minha mente era de uma forma e hoje minha mente é outra. Por quê? Eu geralmente ia ter dó da pessoa, ia ter pena da pessoa, ia, sabe, tentar, tipo, confortar a pessoa de uma outra forma. Hoje em dia não. Por quê? Eu entendo assim, não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão do Criador. Não cai uma folha. Então, se o teu visto, mano, foi negado, é sinal que o Criador está te dando um grande livramento pra você. Porque com certeza você iria chegar até essa terra aqui e você não iria suportar o tanto de sugadores que tem, o tanto de pessoas aproveitadoras que tem, o tanto de pessoas igual de pisar nas outras. Então, você não iria suportar e às vezes o teu sonho iria virar um trauma, iria virar um pesadelo e você ia ficar muito, muito triste, muito mais triste do que você ficou ao seu visto ser negado. Então, entenda que o plano do Criador pra nossas vidas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele quer. Se ele vê que você não tem estrutura suficiente pra você chegar numa terra como essa, ele não vai permitir. Por mais que você ache que você tenha estrutura, por mais que você ache que você é uma pessoa que tem capacidade de poder viver aqui, só que você não tem noção do tanto de adversidade que existe você vivendo num país fora. principalmente os Estados Unidos, que é uma competição assim gigantesca, acirrada e as pessoas, dificilmente você vai ter um amigo, uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que te dê bons conselhos e uma pessoa que vai estar junto com você no momento que você precisar. Então, seja grato ao Criador, agradeça a ele porque se isso não aconteceu na sua vida, é porque o Criador não permitiu, tá? Não adianta você ficar chorando, ficar se lamentando. Eu sei que muitas das vezes existem males na vida, maus na vida, que vêm pra nossa vida pra nos livrar de coisas piores que vão acontecer lá na frente, entendeu? Então, entenda isso daí como um sinal do Criador que não é tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 3, que há tempo pra todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de semear. Então, se você já tentou de todas as formas tirar esse bendito visto e você não é aprovado, saiba que é um grande livramento do Criador porque isso aqui não é brincadeira. E com certeza, se ele tá te livrando, é porque o Criador nunca vai te dar pra você uma cruz que você não consegue carregar. Ele nunca vai te dar uma missão que você não consegue cumprir. Então, se ele sabe até onde é o seu limite e não está permitindo, é porque é sinal que realmente não é pra você vir pra seu lugar. Talvez você possa ir pra outro lugar, pra Europa, pra um outro lugar, mas aqui não. Porque realmente a competição é muito acirrada. São pouquíssimas pessoas aqui que realmente se ajudam. São pouquíssimas. Indicação então, um indicar o outro. Cara, isso aí é raríssimo aqui acontecer. E o que eu percebo assim, as pessoas quando chegam nesse país, parece que entra o espírito da usura, o espírito da ganância, o espírito onde só ela quer ser abençoada, só ela quer ter as coisas, só ele pode ter o melhor trabalho, só ele pode ganhar bem, só ele pode desfrutar do melhor da terra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, olhar de onde a gente veio, olhar as nossas origens e não permitir, tá ligado, com que essas coisas afetem quem você é. Não deixe isso afetar. Então, se você, se o seu visto foi negado, ou se você vai passar pela entrevista e o seu visto for negado, saiba que quem está no controle é o Criador do Céu e da Terra. E realmente não é permissão dele, ele não está permitindo com que você avance nesse planejamento, porque com certeza você não iria suportar. Não estou dizendo que eu sou melhor do que vocês, que vocês são melhor do que eu, todos nós somos iguais. Só que cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem o seu estopim. E às vezes, se você se encontrar aqui com esse monte de exploradores que tem aqui, exploradores que é explorar você na tua diária, explorar você porque você não conhece as coisas, que é arrancar o pouco dinheiro que você tem quando você vem pra cá. E às vezes você pode ficar, ter uma frustração gigante. Ou até pessoas também que, tipo assim, não tem um simancol, entendeu? Também tem muita gente por aqui que não tem um simancol. Quer saber da tua vida, quer ficar pesquisando onde você mora, onde você deixou de morar, se você mudou, se você não mudou. São pessoas que realmente não tem o que fazer e fica tomando conta da vida do outro. Então assim, aqui existem pessoas de todo quanto é tipo de perfil. Então você tem que ver as pessoas que você anda, você tem que ver as pessoas que você vai confiar nesse lugar. E você tem que entender que quem está no controle da tua vida não sou eu. Não é nenhum desses youtubers que fica com um monte de vídeo mentiroso. Quem está no controle da tua vida, cara, é o criador do céu e da terra. Então se você, se o teu visto foi negado, agradeça ao criador. Porque tudo que acontece é por permissão dele. Tudo que ocorre é por permissão dele. Porque ele sabe o teu limite. Ele sabe do teu coração. Ele sabe da tua vida. Ele sabe até onde você vai conseguir suportar a dor da ausência, às vezes, dos seus familiares. Ou de você realmente se decepcionar muito num lugar como esse. Que não é fácil você conquistar o lugar ao sol. E quando você conquista, principalmente ao lado aqui de pessoas que se dizem seus amigos, você pode ter certeza que o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E essa amizade vai se corromper. Porque se a pessoa não estiver realmente firmada na rocha, não estiver realmente firmada no criador, ela não vai permanecer como seu amigo. Chega de chorar, chega de se lamentar. Mano, foi negado? Amém, cara. É o criador que permitiu, entendeu? Você foi deportado daqui, é o criador que permitiu. Você foi, sei lá, você tentou de todas as formas. Você já foi várias vezes, já investiu, já gastou. Você já fez tudo que tinha que fazer seu sonho é chegar aqui. E você não chegou, é sinal que não é pra você vir pra cá. O criador tá te avisando você, ele te dá sinais pra você. Tá te dando todos os sinais que não é pra você vir pra uma terra estranha, onde você não vai suportar viver num lugar desse. É bonito? É. Os coqueiros são bonitos? São. Comprar carro é fácil? É. Você morar num lugar luxuoso é gostoso? É. Só que aqui existe um custo de vida. E a conta não fecha, entendeu? E você vai encontrar mais pessoas pra te destruir do que pessoas pra te ajudar. Você vai encontrar mais pessoas que vão te dar bons conselhos e vai te ensinar alguma coisa do que pessoas pra poder orientar você a você não fazer aquilo que é errado. Você vai encontrar pessoas que vão te trapacear você, que não vão te pagar. Você vai encontrar pessoas que vão querer que você trabalhe com uma semana dentro. Fuja desse tipo de gente, esse tipo de pilantra, entendeu? Fuja! Porque com certeza você vai tomar um balão e você não vai receber. Beleza? Então, essas coisas vão decepcionando a gente. Tem muitas pessoas que trabalham aqui, gente, com patrões que não são bons, que são brasileiros, né, por sinal. E eles trabalham com uma semana dentro e mesmo assim estão trabalhando com eles, entendeu? E eles sabem que isso daí, que essa última semana eles não vão receber. E mesmo assim eles permanecem, por quê? Pelo fato da escravidão, pelo fato de... Às vezes até pessoas que têm documento e trabalham dessa forma. Então a escravidão que eu falo é o seguinte. Da pessoa não ter, assim, o espírito empreendedor. De ela não saber se virar num lugar desse. Porque ela tá chegando, ela é nova em tudo que ela faz aqui. Então, você acha que uma pessoa que já está aqui há 10, 15, 20 anos, ela vai te passar a caminhada de como você vai ganhar X por dia, que você consiga sobreviver? Ela não vai. Ela tá pensando nela, entendeu? Ela tá pensando na vida dela, nos filhos dela e não em você. Entendeu? Eu até já ouvi aqui, a pessoa falou assim, não, contrata mais tantas pessoas. Ele falou assim, não, não, não indica ninguém, não. Deixa só a gente fazer o trabalho aqui, porque se colocar mais gente aqui, vai acabar tomando o serviço da gente. Você vê o tamanho da ganância e da ambição das pessoas de não pensarem nas pessoas que estão chegando aqui, nas pessoas que realmente estão vindo. Porque, assim, a última esperança é chegar aqui e tentar ter uma vida melhor financeira, tentar se levantar, achando que vai conseguir guardar dinheiro num lugar como esse. Coisa que não é fácil. É muito mais difícil você guardar dinheiro aqui do que você guardar dinheiro no Brasil. É muito mais difícil, por quê? Além de ter inúmeras lojas que você pode comprar tudo o que você quiser, existem as contas que são implacáveis aqui e você tem que pagar. Então, se você ganha um X, por exemplo, e você trabalha de segunda a sexta, então, essa conta, geralmente, essa conta, ela não fecha. E se a conta não fecha, todo o dinheiro que você ganha, ele é sugado pelas contas e não vai sobrar nada, entendeu, gente? É a mesma coisa que você viver no Brasil, ganhando um salário mínimo, pagando tuas coisas e não sobra dinheiro. É a mesma coisa, claro. Ah, mas aí, tem pessoas que vão falar, é, mas no começo tudo é difícil, é assim mesmo. Gente, tem pessoas que estão aqui há 15, 20 anos e estão na mesma, entendeu? Então, depende muito da tua mente, se você é uma pessoa realmente que está preparado para poder realmente chegar aqui e se alavancar, entendeu? Eu tenho certeza que eu vou vencer nessa terra, eu tenho certeza, porque se eu vencer no Brasil, quem dirá que? Agora sim, tem que ter estrutura, tem que ter garra, tem que ter perseverança, tem que ter atitude e tem que realmente querer vencer. Se você tem toda essa determinação, se o Criador permitiu que o seu visto foi aprovado, se está tudo ok para você vir, venha, porque é sinal que o Criador realmente quer você aqui. Agora, se tudo deu errado, se foi negado o teu visto várias vezes e você não está conseguindo realmente chegar até aqui, é sinal que ele tem algo melhor para você, porque não existe só os Estados Unidos, existem outras dezenas de países que você pode ir em Nova Zelândia, você pode ir para a Europa, Portugal, Espanha, enfim, você pode ir para vários países e você também pode ter grandes oportunidades e talvez a tua oportunidade não está aqui, a tua oportunidade está em um outro país, em outro lugar, beleza? Então, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí e até o próximo vídeo. Fui!